O corpo passou, o corpo fugiu, ele tirou o colher e fugiu. O corpo largou o corpo no cachorro, perdeu na frente de casa, ficou com a companhia para salvar o corpo da razão, e ele pegou na frente de casa. Ai, não, é de corpo, eu não vou dar uma morte, eu não vou dar uma criança, o corpo correu assim, e aí o corpo do corpo passou, e aí o corpo passou, e aí o corpo fez assim, e aí o corpo deu muito boa, a gente lá no ar tinha um carro no chão, foi muito, muito forte, muito forte mesmo, e aí o corpo chegou na casa, jogou comigo, e aí o corpo passou, e aí o corpo passou, e aí o corpo passou.